Eu quero Tchu, eu quero Tchu, eu quero Tchu, eu quero Tchu, 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 Tchu Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia Delícia Eu, 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 eu Eu, 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 eu Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu em Floripa já bombou Aqui no sul, a mina faz um verão, vai pegar Então faz um tchá-tchá o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá A CIDADE NO BRASIL